bom dia as estrelinhas como vocês estão espero que vocês estejam super bem bem vindos ao canal tô aqui na mamãe roupa para lavar a piti vou lavar a caixa dos peixes da silapia gente depois eu pedi o esposo para poder cortar a gente está pondendo algumas árvores ele é umas frutíferas do quintal para poder entrar por dentro é a o sol né gente só tem que pegar em todas é por causa como economia é fotossíntese né amor é sempre esquece disso né o sol nas plantas nas nas folhas acho que é fotossíntese mesmo pois é porque tem tem frutíferas que não está pegando o sol gente tem que pegar o sol para poder estar produzindo também né se não entra a ao só se não entra o sol se não entra os raios solares gente vai ser difícil porque só fica sombra então eles nunca vai se desenvolver também então vamos lá arrumar a casa e tomar café na casa da mamãe né mãe sim então vamos lá desde já deixa seu like ativa o sininho para receber todas as notificações que não é inscrito se inscreva ativa o sininho vamos lá gente espero que vocês gostem a gente já levei minha cama eu guarda a roupa de minha mãe ela me emprestou o sofá dela que eu falei então só fala já arrumou que só falta eu varrei passar pano que todo dia de manhã eu vim para cá ajudar ela porque aqui em casa é muita coisa para fazer gente aí também ó vamos lavar roupinha e vou já tirou ali para mim é um negócio ali que esqueci o nome para água poder sair para mim tá lavando a caixa dos peixes né depois a gente vai cortar algumas galhas ali e essa aqui ó para o rango rango esses cajais eu peguei no quintal então bora lá né gente vamos trabalhar ó gente o ivo tá aqui ó né amor que 30 outro ó está aqui ó só tirando um lodo com escova agora Ficou fofinho agora Tão mais perto Faltam essas aqui Depois de começar a podar As pés de frutos Gente, o Ivo cortou aqui Nem vou demorar muito aqui Porque tá tendo um barulho de som, né Mas eu vou mostrar essas outras galhas aqui Que a gente vai cortar E continua cortando, gente Minhas estrelinhas, dia seguinte Que não deu tudo pra fazer no mesmo dia Olha, passamos a cama Minha cama de solteira pra esse quarto Onde que era o meu, mas do Ivo Minha cama de solteira tá aqui Eu vou colocar ali em cima o negócio Porque essa cama Casa arrumada Gente O Ivo aqui Tá calor, gente Ó, casa arrumadita Aí, a cama de solteira Que tava aqui Ó, tiramos daqui Ficou sem a cama que tava aqui Aqui tem umas baguncinhas Gente, olha Aí a gente foi na feirinha Comprar uns temperos Hoje é aniversário do meu pai Minha mãe tá aqui fazendo Um arrozinho Vou colocar um feijão no fogo Meu pai falou pra matar um galo Essa banana aqui Foi que o meu esposo trouxe pro trabalho Vejo que já tá maduro É de lei, né Minha mãe Tomar um café Acho que tá escuro aqui A cozinha Ó, o Ralf tá aqui no chão De lei E a Pitty tá aqui Mas você já guardou seus temperinhos? Eu não Cadê? Tá lá fora ainda Gente, eu vou mostrar Os temperinhos que eu comprei Na feirinha Os da minha mãe E os meus O meu foi mais Deixa eu colocar aqui em cima Pra vocês verem Então, gente Olha, aqui tá os temperinhos Que eu fui lá na feirinha Comprar Esses daqui É da minha mãe Então deixa eu ver Se eu lembro os nomes ainda Esse aqui É o tempero Da Ana Maria Braga Esses dois Aqui é o tempero Nodertinho Aqui é o pra feijão Esse aqui Eu esqueci o nome Esse aqui Eu esqueci o nome também Mas vamos lá O meu Aqui é o tempero Da Ana Maria Braga Açafrão Fábrica picante Aí aqui tem O tempero Nodestino Ah tá, gente Esse aqui é o tempero Baiano Esse aqui É o pra feijão Esse aqui É o tempero Baiano Esse aqui é Chomichurri Esse aqui é Um pouco de alho Ah, esse aqui O nome que me deu Pra me experimentar E esse aqui, gente Contém bastante Pimenta Tem pimenta de churro Pimenta do reino Vários tipos de pimenta E alguns aqui Eu já esqueci o nome Mas foi esses aqui Os temperinhos Que eu comprei lá na feira Olha aí Ah tá, gente Eu esqueci É caldo de carne Esse aqui é caldo de carne E esse aqui Que é Eu esqueci o nome Mas é esse aí Foi esses temperinhos Que a gente comprou na feira Esses aqui São os meus E os de caldo de mãe Como os aqui É apimentado Minha mãe Não gosta muito Essas coisas Porque contém pimenta Então é mais Eu mesma E meu esposo Ontem não deu Pra me gravar muito Onde que eu estava cortando Porque estava Um barulho de som Muito alto Muito alto mesmo Do bar que tem ali Aí eu vou mostrar Pra vocês Cortamos aqui Tinha uma galha enorme Que vinha aqui Tanto que chegou a clarear aqui Aí cortamos Umas galhas de Como é que fala, gente? De ceriguela Porque estava atrapalhando Pegar sol aqui Nas plantas aqui Cortamos lá em cima Do pé de graviola Que eu não quero Que cresça pra cima Eu quero que ele cresça Pros lados E aqui o pé de limão Toma sol agora Depois rastelar ali Mas não está adiantando Não, gente Que eu rastelo Junto as coisas E as galinhas Que estão soltas Cisca tudo Tudo, tudo, tudo Então Os abacates, tá? A gente vai colher Tudo que está no pé A gente vai colher Os abacates Todos, todos, todos Aqui, gente Cortamos Olha a franga da minha mãe Aqui, ó Cortamos a galha Do pé de De engar Porque estava Vindo aqui Tudo estava atrapalhando Então ficou mais livre Ficou mais claro aqui Tem uns aqui também Aí cortamos outra galha Aqui, ó Estava precisando mesmo Viu, gente? Cortar De Do pé de engar Do pé de seriguela Cortamos também Eu acho Não sei nem certeza Mas vamos cortar O pé de cacau em cima O olho Porque a gente não quer Que o cacau cresça Porque cacau não dá pra cima Dá nas pontas Então a gente vai cortar Ali em cima Pra poder também Estar entrando Sol por aqui As casinhas Que tinha aqui Da codorna Que estava aqui O Ivo tirou E levou Porque a gente levou Pra outra casa Ali estão os meus galinhos As minhas garnizelas Só tem duas A minha é essa E o meu galo O meu galinhozinho O meu garnizelzinho Que foi A esposa do primo do Ivo Que me deu Essa com a casinha E a gente vai fazer Realmente Uma Vamos podar, né? Porque está precisando mesmo Porque está um pouco Abafado tudo aqui Então hoje é aniversário Do meu pai Mais um ano de vida Graças a Deus Gente, olha Está muito quente Muito mesmo Está bem de manhã Cedo E olha o sol Nada de nuvem No céu Hora de almoçar Gente Gente Aqui no meu Eu só como esse prato aqui Eu gosto de prato Rosa Olha quem prato de vidro Olha o meu almoço Gente Só isso Feijão, arroz Farofa Carne Mãe Mãe está mexendo ali Só isso aqui De noite vou Farofim de cenoura Que eu gosto Gente Amor Comer O prato de banho é aquele Gente Só para vocês verem Gente Tem um Tem prato aqui Está cheio de prato ali dentro Vou até mostrar Mas Sabe quando você tem aquele prato Você sempre gosta de comer Olha aí Gente Olha os pratos aqui Cheio de prato aqui Pai vai naquele ali Amor vai naquele ali Olha amor Tinha que colocar Aquela de fora já Deu pra torta Mãe só come com banano Eu não gosto de comer com banano Olha aí Então é isso gente Nosso almoço Esse é esse Deixa eu ver se tem um suco Na geladora Se não tiver nessa Está na outra Minha pitaia lá Eu acho que está na geladeira de lá Está lá na geladeira de lá Mãe Olha a banana Gente Olha Eita Olha aqui pra isso Comer banana Olha o pratinho de papai Prato de pai Olha aí o prato do papi E é isso Então até o próximo vídeo Gente Fica com Deus Que o papai Se abençoe vocês Como tem abençoado O suco está aí Cada um de nós Que a gente vai almoçar agora Vamos botar ali Mexendo o pratinho dele Pai só gosta de tomar suco Nesse copo Então é isso O meu está ali Mexendo o pratinho dele O copo de manhã é esse O meu é o verdinho Então não sei onde está E olha que a gente tem bastante copo Mas como eu falei Sempre tem aqueles copos preferidos Da gente Então Até o próximo vídeo Gente Fiquem com Deus Tchau